Olá, queridos pais do Bersário Dom Bosco, espero que todos estejam bem. O assunto do nosso vídeo de hoje é um assunto bem procurado por vocês, as cólicas intestinais que o bebê tem nos primeiros meses de vida. Quem é que nunca sofreu com a criança, com aquele choro que parece que não tem coisa que acalme? Então vamos entender alguns pontos sobre o assunto. Primeiro, as cólicas intestinais do bebê, elas irão acontecer até entre pelo menos 3 até 6 meses de vida. Por quê? É o momento que o bebê está terminando de formar o seu sistema digestório. Então, basicamente, o intestino do bebê, ele fica com os movimentos peristálticos bem bruscos e por isso vem a cólica. Nós chamamos isso de imaturidade intestinal. E, infelizmente, isso não tem o que fazer, né? Esse sistema digestório está terminando de ser formado. É claro, temos algumas dicas para ajudar a aliviar e consolar mais esse bebê. Primeira, vocês pais têm que se tranquilizar. Vocês estando calmos, vocês vão passar mais segurança para o bebê conseguir se acalmar. Eu sei que é difícil a gente segurar o nosso coração. Nós ficamos aflitos juntos com eles. Mas não tem o que fazer. Tranquilize-se porque isso é apenas uma fase. Segunda dica, a alimentação da mãe, né? Principalmente a mãe que estiver amamentando com leite materno. Então, é importante cuidar dessa alimentação com alimentos saudáveis, sem exclusão de grupos alimentares nenhum. E ficar atento aí aos alimentos mais flatulentos. Como, por exemplo, o grupo das leguminosas, como os feijões, grão-de-bico, ervilha, lentilha. Algumas coisas que utilizamos para tempero, como a cebola, alho. Então, às vezes, quando a comida é muito temperada, muito carregada nesse tempero, às vezes o bebê pode ter ainda uma cólica um pouquinho maior. E, além disso, pessoal, observar se determinado alimento que a mãe comeu teve como resposta uma cólica maior. É uma relação de causa-efeito. Então, por exemplo, eu observei que ontem eu dei uma abusada no chocolate e o meu filho ficou um pouquinho mais incomodado com as cólicas. Então, eu sei que o chocolate é um alimento que eu tenho que dar uma segurada, porque eu sei que ele pode ter mais cólica. Então, é importante observar essa relação de causa-efeito. E isso é muito individual. É muito de cada mãe e de cada bebê. Além disso, o que eu posso dizer? Sempre que a criança estiver com cólica, deixar ela virada para baixo, né? De bruço. E colocando a mãozinha da mãe na barriguinha, para fazer uma pressão e aquecer o local, né? A barriguinha dele, isso ajuda também. E pressionar a perninha dele em direção à barriga, que isso também ajuda a acalmar. Bom, do resto é só esperar esse período aí e ser feliz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima! E para a próxima! Tchau.